o salve meus queridos amigos tudo jóia tudo bem com vocês cara e acompanha o canal sabe que eu tô fazendo né uma série aqui de gmc como você está vendo aí que é devo macrai reboot e a reimaginação do primeiro devo macrai estamos também fazendo a série do devo macrai 5 sendo que o canal começou a passar por problemas assim que eu comecei a gravar esses gameplay não sei se é porque o jogo ele tem uma atmosfera só sombria sabe eu não sei se é uma comba dos jeitos é forte para caralho e mano tá tudo dando errado a minha internet não consegue ficar ficar de boa para que eu consiga estar dando continuidade nas lives entendeu e hoje eu tava gravando esse jogo acredite eu fiz uma game play foda 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 no final fui eu fui ver que o meu áudio vou até olhar cara está ligado aqui meu áudio tava desligado cara meu áudio tava igual um babaca ali falando enquanto a porrada comia comia e só minha boca mexendo ou parei desliguei apaguei o vídeo depois comecei uma outra gameplay vocês acreditam que o jogo estava sem áudio para mim estava sem áudio estranho cara agora pela terceira vez nessa noite hoje é quarta-feira quarta-feira agora são por volta de quase onze horas eu comecei com essa saga aí era dez horas tentar fazer live gravar gameplay sempre dando um erro entendeu é por isso meus amigos que até eu vou até fazer um apelo aqui essa galera que chega aqui vai dizer like gaia gostei vídeo bom forma perde seu tempo não cara perde seu tempo que eu sou cascudo aqui no youtube entendeu eu sei quem tá assistindo meu vídeo eu sei que não tá assistindo com todo respeito meus inscritos meus inscritos mesmo fiéis eles vêm pra live cara eles perdem tempo aqui assistindo meu vídeo eles ficam papo de 15 a 20 minutos isso quando eles quando eles têm coisa para resolver importante entendeu que se eles não tiver nada para resolver eles ficam até o vídeo todo não tô aqui querendo chorar nem gingar visualização não eu só peço assim que vocês dê mais respeito ao tempo das pessoas entendeu que nós temos tempo para tudo na vida tempo para namorar tempo para estudar tempo para trabalhar tempo por lazer que é isso aqui que eu tô fazendo faço isso aqui por entretenimento não viso dinheiro do youtube até porque nunca vou ver essa por esse dinheiro mas pelo menos eu quero uma comunidade que esteja aqui dando feedback entendeu dando uma opinião não jogando palavras ao ar achando que ah o gaia releva isso de boa entendeu é chato cara que você fazendo isso eu vou no seu canal vou fazer a mesma coisa fazer a mesma coisa entendeu vou fazer a mesma coisa nem eu nem você vamos chegar a um denominador comum não tô falando isso para uma pessoa específica não entendeu eu tô falando isso para grupos de pessoas que não aprenderam a lidar com youtube até hoje entendeu não aprenderam e e é isso mano é isso e eu tô bolado sim que eu não tô conseguindo fazer live é com a live que eu consigo mais retenção entendeu então que quero pelo menos tá fazendo gameplay cara para terminar essa série que nós ainda temos a série do devo mais traz cinco para terminar e vamos a pancadaria que é o que interessa o avião escara da motosserra e aí e esses bebê aí é café com leite para mim e aí e aí e aí e aí e aí o que eu esqueci de falar que nem mandou um ponto ainda Então vem com a sua bomba Aí não vem né Caraca, esses caras que ele faz É bolado Esse Dante aí com o cara de novinho Tá bolado também, revoltado Bem bad boy Minha vez Ah, agora eu acertei Aê garoto Até ele de gancho Então, o problema aqui também É que eu tinha já coletado algumas coisas Agora, se as habilidades que eu comprei na loja ali Ficar salva e o Zorb voltar pra eu coletar de novo Muito válido eu estar voltando aqui De certa forma, esses problemas técnicos que o canal teve aí né Vai acabar me ajudando ainda É como se fosse uma anulação de partida É... Favorecer um time que estava perdendo Pô, foi mó vacilo cara Eu tava longe já, sabe Eu tava numa parte aí que você tem que dar uma corrida no ar igual do Mega Man Tava levando o range ali, entendeu Mas já acabei passando Dessa parte Só que depois quando eu fui ver o meu vídeo estava todo sem áudio Só tinha áudio do jogo e minha boca se mexendo Engraçadão cara Ia gerar muito meme aí Bom, eu sei que pra lá não é agora Eu vou ter que subir ali em cima e pegar uma rosa, não é isso? Pegar uma rosa ali em cima Vou quebrar isso aqui também Como ali tava na cara que tinha uma passagem ali Pô, não ia perder isso né Não chega a ser uma passagem tão secreta assim Então amigo, quem acompanha o canal aí Eu preciso do feedback de vocês também né cara Tipo assim, essa questão da internet não tá ajudando nos uploads aí Entendeu? Se isso agrada a vocês a questão da gameplay comum Eu não curto gameplay comum mais Uma que fica vídeo no meu computador Entupindo HD E outra que Tá chamando Flodeiros pra cá né cara Flodeiro dá uma avançada no vídeo Lá em 6 minutos 11, 20 minutos Fala o que aconteceu lá E dá a entender que ele assistiu boa parte do vídeo Entendeu? Pô Pô, vê esse camarada Tá tão cansado Trabalhou o dia todo Teve um Não teve um dia bom Aí faz um comentário mais esdrúxulo ainda Mais 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 desfavorável ao canal Entendeu? Então Galera que Assiste aí meu vídeo aí Em lives aí É pra vocês que Eu compartilho então Da minhas ideias Entendeu? E aceito O feedback aí Se vocês estão gostando ou não Dessa questão do gameplay comum Entendeu? E o canal Cara, não adianta Já fiz reclamação lá na No serviço lá Que gera a minha internet lá E sabe como é que ele é? Eles falam que ele acusa Que tá tudo normalmente Que deve ser algum problema Problema aqui na minha internet E com isso a gente Tá perdendo lives Essa semana eu queria Tá fazendo live direto Cara Queria tá passando por isso daqui Lá no trabalho eu fico imaginando Pô, quando chegar em casa Gravar um gameplay maneirinho aí Pra galera aí Pô, vai ficar maneiro Caraca, quando chega aqui Acontece Esses imprevistos E eu não tô conseguindo subir Por quê, cara? Eu saiba era ali Que tinha que ir, né? Bom, já que é assim então Alguma coisa está errada Eu lembro que era ali pra cima Ah tá, eu não fiz a cutscene ali É só depois que eu fizer Essa cutscene aqui Eu acho Aí De ter feito Eu acho que não é agora Que eu devo seguir por aí Aqui tem uma grana E aí, abriu agora Olha lá a parada Um brinde ainda, né? Ainda temos companhia Vai daí, Dante God, eu tenho um Shotgun Ah, e picotei ele também, mano Cara, muito maneiro Essas caras de bad boy Que ele pá, mano Cara, eles têm uma capacidade Impressionante de botar Assim, uma Descomporta Comportamento juvenil Nesses personagens, sabe? Pô, a Capcom é muito foda Essas coisas, velho Agora eu fiz o certo Agora o que tudo indica Eu fiz Não, vai ligar isso não, cara Calma ali, um gancho Bom Abriu o caminho Mas eu tô ainda, cara Com uma Com sentimento de De esperança De que nesse final de semana Vai ser resolvido o problema Da internet E nós estaremos aí juntos Curtindo aí Nossa resenha Na live aí De The One My Cry Possivelmente o 5 E terminando ele de vez, né? Que ficou pendente, cara Eu virei ele até, mano Foi em off Ficou pendente aí A gente Compartilhar junto Essa experiência De terminar Devo My Cry 5 Agora, sobre o comentário Que eu fiz aí no começo do vídeo Da galera que floda aqui É chato Sabe por quê? Porque eu não consigo responder A galera, entendeu? Porque o canal Parece que ele tá configurado Pra comentários Com menos de um minuto E pra caixa de spam, entendeu? Aí não adianta o camarada Assistir 30 segundos do vídeo 40 E comentar, entendeu? Não adianta É mais fácil fazer o seguinte Pô, não tô afim de assistir Esse vídeo, não Eu quero assistir aquele vídeo ali Coloca o vídeo pra rodar Aí quando der 3 minutos No meu vídeo ali Pode abaixar até meu áudio Não quer escutar mesmo Abaixo meu áudio Aí depois Vem e comenta, entendeu? Pro seu comentário ser válido E ficar lá Agora, comentar com alguns segundos Vai virar spam, mano É chato Que aí eu não consigo te responder E com isso Você entende Que eu sou um cara Marrento Pô, o camarada Nem respondeu meu comentário Claro, virou spam, porra Eu não tenho tempo Pra ficar abrindo caixa de spam Entendeu? Não tem mais tempo Trabalho cedo, mano Aí, confirmou Confirmou o que eu tava falando Até cair Entendeu? Então a galera tem que, porra Começar a amadurecer com esse negócio Não quer perder tempo com o vídeo? Não vai, mano Não vai Vai num dia que tem de boa maria Pô, já tô afim de assistir o vídeo daquele canal Aí vai, entendeu? Senão vai começar a gerar É... Contendas Mano, eu tô intrigado com isso daqui, cara Ah, tá Esse pulo aqui é o que vai mais longo E tem aquele curtinho de apertar o shift Mas é esse daqui que resolve Descobri isso daqui na marra, cara Eu já tinha adquirido essa habilidade Mas eu não tava sabendo usar ela, não Aprendi na marra Numa parte aí chata pra caraca Que vocês vão ver aí Eu tava morrendo pra caramba nela Tava até engraçado até no outro vídeo Senão com o vídeo não deu pra ir pro AK Não deu Tava sem voz Aí A corrida do Mega Man no alto O dash do Mega Man Olha lá Hum, de defeito Não, o cara cansou ainda Impressionante Impressive Pra cá não pego nem um obezinho vermelho Nada Pra cá não tem caminho Então só temos agora a nossa reta Seguir A Eriba Porra, ele não vai agarrar ali, cara Ah, não brinco Ah, parece que era mesmo Pra eu puxar a plataforma Eu fiz errado Ah, não brinco Ah, não brinco Ah, não brinco Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ela não fala uma palavra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. O ruim é que o teclado fica longe de botão, por isso que eu erro o pombo. Não, não, caraca, agora o pombo. Ah, morreu, velho, pô, morreu antes da hora, me amarro nesse Dante aí, cara, todo Dante é foda, ah, eu tenho que construir o caminho pra subir ali em cima, tem uma zarapinofobia aí no chão aí. Agora a gente sobe com a foice, a foice. E agora nós mudamos pra foice de novo. Mole de se enrolar com isso daqui, hein? Muito mole de se enrolar, velho. Por causa dos comodos que ficar trocando toda hora, entendeu? Agora no controle já é mais fácil. Sabe que de tanto ficar jogando jogo aqui no PC, jogos assim que exigem melhoria no teclado, eu acabo perdendo a habilidade no controle, cara. Entendeu? A pessoa tipo que se acomoda ao usar só o teclado. Assim como tem gente que só se acomoda ao usar só o controle, entendeu? Ó, a parte do estresse aí, vamos ver se eu vou lembrar. Não, por enquanto eu ainda tenho que seguir ela ali embaixo. Bom, eu vim e dá ali. Ela não é ali agora não. Eu tô confundindo, cara, as partes. Eu vim daqui, aí tem aqui pra esquerda que não vai ter nada, né? Vamos ver se tem algum orbe vermelho aqui. Não. Um corredor fechado. Algumas almas aí. Agora sim que eu encontrei orbe. Caraca, eu sempre me assusto com isso, cara. Ah, apertei. Também não ia dar em nada não, velho. O que o diabo? Opa! É a Bonnie Árvore. Eu não canto a música do Paul McCartney com o Michael Jackson agora? O negócio é você me dar uma triturada ali. Ah, eu tô intrigado com aquilo ali, velho. Provavelmente não é agora, né? Só bem depois que a gente deve pegar aquilo ali. A não ser algum camarada aí viciado aí no jogo aí pode pegar aquilo ali sim. Não é meu caso. Ah, pensei que ele ia chegar até lá. Seu pulo não seria insuficiente. Não é meu caso, gente. Ih, vem ele. Ah, foi longe aí, filho. Caraca, ele foi muito longe, velho. Toma! Me causaram um bom prejuízo também. Bom, eu vim dali, né? Dali que eu vim. Aí o que que acontece? Quebrar essa motoca aqui. O lugar é fantástico, então não tá tendo serviço de mototáxi aqui. Não tem o que ter moto aqui, então. Não tem necessidade. Melhor ajudar o herói, pô. Arrumar uma grana. Bom, vamos lá. Upgrade. É a Bonnie Ivory. Caraca, ainda não posso pegar nada pra ela. Level 2. Tá. E essa daqui? Cara, aqui tem um mecanismo aqui. E você compra as coisas de acordo com o seu nível também, né? Não é só ter a grana ali, não, velho. Tá bom, tá bom. Já deu pra pegar a mãe aí de muita coisa. A garota unicórnio aí. Aqui eu estou. Isso não é bom. São as paredes. Vem daqui! Não! Ah! Demolha! A diferença. O pulo vai bem mais longe, viu? Caraca, mano. Daqui a pouco eu esqueci de deixar o dedo no botão certo, cara. Chegou de surpresa. Plastic Knight. Cavaleiro Frio. Asgard. E a pai tá mandando projétil aí, velho. Tá parado, filho. O outro se move muito, cara. Mas tem que sentir. Caraca. Ih, ele bate de spell, Ricardo. Caraca. Olha, poderosíssimo, velho. Ah, o gelo tá vencendo o fogo aqui. Para, Capto. Minha H-Man não me ensinou isso, não, cara. Ele congelou, velho. Sai daí, sai daí, sai daí, dente. Caraca. Ele tá dando trabalho, velho. Caraca, ele defende espadada comum, velho. Não adianta. Vai esquivar. Quase. Quase. Caraca, eu tô sugando meu sangue, velho. Cancelou meu combo, cara. Merda. Aí, garoto. Ô. Bom, já falou que é lá pra cima. Lá pra cima que eu desenrolar. Rola. Aí, um save. Save não, né? Um shop. Não, vou... Pra nada ainda, não. Investir mais uma grana pro futuro. Eu não entendo em Devil May Cry, cara. Que eles botam nas fases. Uns corredores sem caminho, sabe? Aí a pessoa anda, anda, anda. E quando vai ver, não tem nada lá, sabe? Algumas vezes tem coisa secreta. Mas, muitas das vezes, também não tem nada. Tá na hora de mais uma horda aí de hostes. Não tá, não? Ali não abre ainda. Não abre ainda. Caraca, pra onde é isso? Caraca, no alto, velho. Ah, mas tem que ter um... O começo, né? Por onde subir pela primeira vez? Só pode ser aqui, cara. É o lugar mais baixo que tem. Aí. Parece que eu estava certo. Hum. É tão gostosinho fazer isso, cara. É maneirinho fazer isso. Vai abrir? Vai, ah... Cooper, simples, travessão. Backspace to begin. Deve ser pra uma missão de tempo, né? Olha lá, missão de tempo. Ah, pô, um minuto, cara. Que isso, velho. Dá, não? Aí, eu pensei que era pra matar inimigo nesse tempo. Aí, já errei o caminho. Não vai dar tempo mesmo. Ó. Aí, aí, rapaz. Tô me enrolando. Aí. Pô, consegui. Na sorte, no susto, mas consegui. Com isso, eu ganhei um... Um sword green. Isso dá alguma coisa, hein? Essa parada aí. Então, voltamos na nossa programação. Eu vim dali, né? Aí, entrei aqui. Pô, mas aqui só serve pra isso, cara? Pô, esse caminho aqui parece um que eu já passei, velho. Ah, não acredito, cara. Isso daqui é só pra desafio mesmo de... De record. Tá serviu pra isso mesmo. Vim. Não acontece nada. Não, não quero competir de novo. Ah, que bosta, cara. Pra que que eu entrei aqui, mano? Caraca. Que feião. E aí, eu não poder voltar. Cancelar. Quase que eu caio. Quase que eu caio. Perão difícil. Bom, então aqui não é a missão. Caraca, deu outra coisa, né? Uns orbs maneiros ali, velho. Ah, então eu vou voltar pelo portal, então. De onde eu tava. Eu me enganei aqui. Tem mais caminho aí. Não tô vendo. Caraca, muito alto, velho. Ah, mas mesmo assim dava pra ele alcançar, cara. Dava pra ele alcançar aquilo ali. E aí, como é que ele alcança esse daqui? Quer ver? Ele alcança esse. Ah, tá. Pô, ele tem que alcançar aquilo ali, velho. Ah, pô, é, cara. Como é que tu não alcança lá? Pô, é, Dante. Mano, como é que eu vou subir ali, velho? Pense, hein? Agora me bateu até uma agonia, velho. Só esse daqui que ele agarra. Não, não cai, não. No outro não agarra. Tinha que ter um projétil, cara. Que fosse até lá. Não alcança. Que droga, velho. Agora lascou tudo. Cara, o único caminho seria aqui, velho. Mas aqui, parece que é só uma fase de teste, de objetivo. Aí, porra. Cara burro, porra. Aí, garoto. Um outro. Ah, tu não alcança ali. Fala de mentira, cara. Ainda bem, me salvou. A menina unicórnio acabou me salvando, menino. Tirou dessa encrenca. Never seen a witch use a spray can before. Plus, spaz, can take hours, if not days to prepare. So, why not can it for instant use later? And I do with cheese. Where'd you learn this stuff? Virgil taught me the basics of genealogy and occultism. Built a natural talent for it. Said it would help me to focus on something... Constructive. Instead... Instead of what? Lá vem a polícia O que que isso significa, gente? Caraca, que maneiro, cara Tinha me esquecido disso, papo correto Caraca, é muito maneiro a sua corrida dele no algo Grana Como assim? Não tem nada aqui? É só isso mesmo? Não é, cara Pô, acho que essa menina Ah tá, temos mais caminho Não, agora eu vou dar um cabo Daquele cara ali, né Mas não adiantou nada Não adiantou nada Não adiantou nada Então a gente tem uma revolta com esses monstrinhos Olha aqui o dente Próximo Só não adiantou nada É isso aí, como é que é isso aí? Dei sorte Abriu o caminho, é? Pô, não tô querendo mais ir lá por cima, mano Tô querendo seguir o comum, velho Tá mó chato isso daí Aqui segue uma rua sem Sem saída Não vou comprar nada, não adianta fazer propaganda Parece que é lá É lá mesmo, cara Parece que eu tinha que destruir todos os monstrangos Aqui, opa, outra parte que desaba Aí é só entrar pra cá, né Cara, não pode demorar não Ih, ó, deu ruim Caraca, polícia Isso vai desabar, hein Vai desfazer tudo Não Uuuu, aí Com a помощь para uma catedral Ah, mentira, cara Aí sim Caraca, eles defendem tudo, velho Só não defende esse slash ataque Pô, parei o combo, velho Mais? Tem que ter que ir Ah, não deu tempo, velho Nervoso, cara Fiz ataque Ele demorou a mandar o uppercut Era isso, ó Boa Uma só também Pronto Acabei com a festa, né Tirent Tirent com cara de it, né Tem muita coisa de it nesse monstro Embora esse jogo Se faça antes desse reboot de it Dos filmes do it E ele ficou no vácuo Caraca, ele é muito poderoso, velho Dá um sangue aí CPU Ele é poderosíssimo, velho Ah, mas é fraco Porque é de pedra Aí vem aquela questão Mega Man, né A arma certa Por o momento certo A morte? Ah, tô fazendo isso, filho Tô mais rápido que isso, não Algo me diz que eu vou passar range Aqui nessa parte, cara Algo tá me dizendo isso Algo tá me dizendo isso Caraca, parece aquela igreja catedral da Do Devil May Cry 4 Onde você começa Tendo um tutorial com Dante Aquela parte ali da Pachada parecia A igreja catedral da E aí o noticiário Sobre os últimos acontecimentos dessa cidade fantasma aí Bom, e missão Complice Tirei boas notas, né P E o total Ai, ai Tip Meus amigos, vou finalizar o gameplay Pra não ficar uma coisa Muito pesada Obrigado por ter ficado no vídeo até aqui Você que não é inscrito, inscreva-se Você que já é inscrito E acompanha sempre o canal assiduamente Eu só te peço aí sempre O feedback aí Para que nós estejamos fazendo o melhor Embora nós tenhamos nossas Nossas limitações Como a internet tem nos deixado na mão Grandíssimo abraço do Gaia E até a próxima Tchau 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 Tchau